Desde 2019, o Fórum da LERJ vem acompanhando a criação do Cluster Tecnológico Naval e as articulações que estão sendo feitas entre Marinha do Brasil, Governo do Estado, Iniciativa Privada e Academia para tornar a economia do mar um importante vetor do desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Na LERJ, a Comissão da Indústria Naval vem realizando audiências públicas para debater os potenciais do Cluster Naval e também os desafios de alavancar essa indústria. No programa que começa agora, vamos entender como o Estado do Rio de Janeiro pode se transformar em um hub de desenvolvimento da economia do mar. O Rio em Foco está no ar. No programa de hoje, eu converso com o almirante Edésio Teixeira Lima Júnior, presidente da Ingeprom. Oi, almirante. Satisfação em revê-lo novamente. O Rio de Janeiro tem uma vocação natural para atividades econômicas ligadas ao mar, além de sua posição geográfica e estratégica. Também possui uma concentração de grandes centros de ensino e pesquisa. Antes, vamos ouvir a presidente da Comissão da Indústria Naval de Offshore, do setor de óleo e gás, deputada Célia Jordão, que fala sobre a participação da LERJ no desenvolvimento desse setor. A participação da LERJ começou quando nós criamos a Comissão Especial, olhando justamente com um olhar mais específico, mais estreito, para esse setor. O Estado do Rio de Janeiro é banhado de ponta a ponta, tem uma costa maravilhosa. Sem sombra de dúvidas, o nosso mar é uma das nossas grandes riquezas. E, de fato, os almirantes até dizem na sua apresentação, é a nossa Amazônia Azul. E é, dentro dessa apresentação da Associação do Cluster Tecnológico Naval, uma das atuações que é, de fato, necessária, é a participação do poder público naquilo que eles, na apresentação, colocam como a necessária governança. O governador determinou que se formasse um grupo de trabalho para apresentar para ele, então, o que seria essa governança, desenhar-se para ele, estruturar-se para ele a ideia dessa governança, como ela atuaria nessa questão da economia do mar, para o nosso Estado do Rio, para que, então, a gente partisse de algum ponto e estabelecessem atividades. E nós temos que ter um olhar mais ampliado para essa economia que vem do turismo náutico, costeiro, que vem do pescado, que vem da segurança marítima, da aquicultura, da maricultura, da parte do reparo naval. A gente também está prestando muita atenção no que está acontecendo lá no Senado, na votação da BR do Mar, do fomento com relação ao transporte de cabotagem. Então, a gente precisa ter esse olhar também bem cuidadoso para esse segmento. Então, a economia do mar para o Estado do Rio de Janeiro é importantíssima e tem um grande potencial de alavancar a nossa economia. Nós temos o turismo, nós temos a indústria naval e tem toda essa cadeia produtiva também no entorno. A deputada Célia Jordão já citou algumas das cadeias produtivas que a economia do mar traz em si. Esse conceito que já foi tão bem explicado e que, na verdade, tem sido palco de toda uma construção de uma governança e planejamento. Qual hoje é a necessidade e o foco que deve ter o governo nesse planejamento? Geisa, primeiramente, temos que rever esse conceito de governança. Governança significa, na nossa concepção e na visão teórica, planejamento, liderança, autoridade e atribuição de responsabilidades. E foi nesse contexto que o cluster se estabeleceu. Nós compreendemos essa governança em três níveis. O nível operacional, o próprio ambiente de negócios do clusters, onde as cadeias produtivas vão se formar, vão interagir e vão apresentar propostas e demandas para que os negócios, nesse grande ambiente da economia do mar, possam se desenvolver. O segundo nível, esse envolve o poder executivo e o poder legislativo do nosso Estado, porque eles têm a responsabilidade de promover políticas públicas que permitam o interesse dos agentes econômicos e permitam criar um ambiente estável e integrado jurídica e economicamente para que os negócios se desenvolvam. E esse ambiente é o foco principal das nossas preocupações e discussões, tanto com o executivo como com o legislativo. E o terceiro nível é o nível do governo federal. O governo federal tem que dar as grandes orientações estratégicas, planos de ações e políticas públicas que orientem os Estados no sentido de desenvolvimento da economia do mar. Esse instrumento já existe, que é a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, que é conduzida pela Casa Civil e é secretariada pela Marinha do Brasil. Então, existe uma série de estudos lá dentro, já em andamento, que vão impactar diretamente o ambiente de negócios do Rio de Janeiro, que é tão profícuo como a deputada Célia comentou. E é muito importante, Almirante, citar também qual é o papel do Estado do Rio de Janeiro nessa grande governança, porque muito do que a gente tem de potencial de crescimento no Brasil, da economia do mar, tem aqui um palco importante para se desenvolver. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa participação do Estado. O que a gente tem aqui de potenciais e vantagens comparativas com outros Estados? Um dos grandes interesses da política externa brasileira é justamente se filiar à OCDE. Isso nós estamos considerando aqui como uma externalidade, um fato externo que vai promover uma grande dinâmica no ambiente de negócio que nós estamos criando. E uma das principais políticas e iniciativas estabelecidas pela OCDE é justamente o desenvolvimento da economia do mar. Eles vêm num programa de 2010 até 2020 e projetam em 2030 e projetam que em 2030 cerca de 6% a 8% da economia mundial virar da economia do mar. Então, a OCDE estabeleceu 19 setores de atividades econômicas. Se nós olharmos o Rio de Janeiro, esses setores já estão estabelecidos ou estão não trabalhando da forma como se esperava, por uma série de problemas ao longo da nossa condução. Mas o Estado tem o potencial para desenvolver esses 19 setores. E se nós observarmos as condições geopolíticas, geostratégicas e geoeconômicas do Brasil e, particularmente, do Rio de Janeiro, nós identificamos um conjunto enorme de vantagens comparativas e competitivas que permitem que o Rio de Janeiro seja um dos polos mundiais dessa economia do mar, se integrando nessa grande cadeia de valor global com foco no mar. Então, fica bem claro que o ambiente de governança ele é fundamental. E como eu comentei na pergunta anterior, nós já temos no nível operacional, que é o ambiente de negócio do Cluster, o nível empresarial, e nós temos no nível federal. O que falta é justamente esse meio termo. Ontem mesmo, tivemos aqui uma reunião com a presença da deputada Célia Jordão, com a presença do secretário de desenvolvimento econômico, Vinícius Farah, e nós discutimos exatamente a proposta para cumprir essa determinação do governador, que era criar uma estrutura na administração do Estado e será, essa estrutura ficará subordinada à Secretaria de Desenvolvimento, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Planejamento, e essa estrutura vai criar esse ambiente integrado de condução da economia do mar. e também vai fazer a coordenação com os municípios, porque os negócios acontecem nos municípios. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui a Constituição Naval, nós temos 18 estaleiros aqui na Bahia e em vários municípios, Rio, Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis, então é preciso que haja um planejamento, haja essa coordenação, essa integração e esse relacionamento institucional com esses municípios, em torno das políticas públicas e do planejamento que venha a ser conduzido. E esse órgão que vai ser criado, nós inicialmente denominamos de Comissão Estadual para o Desenvolvimento da Economia do Mato. E ontem ficou decidido que ele seria ao nível de uma superintendência que faria essa coordenação das diversas áreas de Estado, do Estado voltado a esses 19 setores da economia do mar. Ótima notícia que o senhor trouxe aqui no programa Rio em Foco e que a gente vai continuar a debater no próximo bloco, não saiam daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Música 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 Música